Esse aqui é o nosso prefeito Fernandes Xavier, o prefeito colchão fazendo a entrega aí, 20 chocolates pras crianças, esse é o nosso prefeito Fernandes Xavier, o prefeito para a internação é grande pra fazer a diferença, está fazendo a diferença. De novo vai chegar aí o Caminhão do Beijo, vai entregar sua festa básica bem com...